Topaz, a gerente sênior do Departamento de Investimento Estratégico da Corporação Interestelar de Paz, é a líder da equipe de quitação de dívidas especiais e também membro dos 10 Stone Hertz, desde muito jovem, representando a Pedra Topazio, também conhecida como Topazio da Recuperação de Dívidas. Juntamente com seu parceiro Nambi, ela percorre o cosmos perseguindo diversas dívidas e responsabilidades que influenciam negativamente os empreendimentos comerciais do IPC. E fala galera, aqui quem fala é o Ângel e hoje vamos falar da minha personagem favorita de Hawkeye Star Rail. Embora eu não tenha certeza se isso está certo com o cronograma, parece que alguém deu uma mexida, hein? Mas falar de coxas grossas é sempre uma felicidade e quando se trata da Topaz, essa mulher magnífica que tem coxas até de sobra, não tem como não agradecer. Mas agora focando no assunto, falaremos dessa mulher trabalhadora, amante de animais fofinhos e linda e poderosa Topaz. Por isso, se assim como eu, você é membro do culto das coxas grossas, quer dizer, não, calma, é um fã da Topaz e quer saber mais sobre ela, já vai pegando seu cafezinho, deixa o like, compartilha o vídeo, pois os 10 fatos de hoje estão começando. Embora poucos saibam, o verdadeiro nome de Topaz é de Helena. Acontece que Topaz é membro dos 10 Tony Hertz, um grupo de elite dentro da Corporação de Paz, composto por indivíduos de origens diversas, selecionados pessoalmente pelo emanador da preservação, Diamond. Diamond concedeu a cada membro um nome e uma pedra angular. Assim, após se tornar membro, Topaz deixou de ser de Helena e passou a carregar o nome da pedra que a representava, no caso, o Topaz. Quando Topaz se candidatou à Corporação de Paz, seu currículo era ridiculamente impressionante, deixando todos que o liam impressionados. Ela tinha notas extremamente altas em ciências naturais, micro e macroeconomia, finanças intergalácticas e ciências administrativas. Até seu exame físico era perfeito. A única coisa estranha é que a única falha em seu currículo era em etiqueta empresarial. Nele estava escrito que a candidata nem se apresentou para a prova. Na entrevista, quando questionada sobre o motivo, ela respondeu que era porque ela odiava o formalismo. Existe uma regra no trabalho que Topaz é incapaz de aceitar ou cumprir. A regra que proíbe levar animais de estimação para qualquer um dos escritórios da Corporação Interestelar de Paz. Uma vez que Dvarsky perguntou por que Topaz insistia em trazer Nambi, mesmo sabendo que era proibido e que receberia reclamações por isso, Topaz respondeu, porque eu acho essa regra inútil e que não precisa ser obedecida. Para ser sincera, ela é totalmente contra um bom trabalho, pois saiba que só de olhar para essa coisa fofa ao meu lado durante o trabalho, a minha eficiência sobe em 27%. No dia em que o antigo superior de Topaz, Dvarsky, iria se aposentar, seu amigo Destor decidiu dar uma pequena festa de despedida para ele, mas infelizmente ninguém além dos dois compareceu. Destor ficou triste, mas Dvarsky disse que já esperava. Todos que estavam entrando na Corporação de Paz hoje eram fanáticos por trabalho, não paravam um segundo sequer, gastando todo o tempo que conseguiam em ganhar mais dinheiro. Por isso, era natural que eles não viessem, e até mesmo já tivessem o esquecido. Destor falou que mesmo assim esperava que ao menos Topaz aparecesse, mas Dvarsky disse que não tinha como. Ela deixou de ser subordinada em tempo recorde, e ainda subiu na hierarquia ao ponto de se tornar a mais jovem membra dos Stonehenge. Ela estava ocupando um posto tão alto, que mesmo que alguém normal passasse a vida inteira trabalhando, jamais poderia alcançar. Não tinha como alguém tão incrível como ela, sequer lembrar de alguém tão comum quanto ele. Mas naquela hora, ele ouviu uma batida em sua porta. Dvarsky atendeu surpreso, pensando que poderia ser um convidado para a festa, mas ao invés disso, era um mensageiro trazendo uma carta. Nela estava escrito, Caro senhor Dvarsky, obrigado por seu constante apoio e ajuda ao longo dos anos. Eu definitivamente não estaria onde estou hoje, sem o seu cuidado e carinho. Apresento minhas profundas desculpas por não poder comparecer à sua festa de despedida e aposentadoria. Estou atualmente trabalhando no exterior, em Taquian. Assim que esse projeto terminar, com certeza tirarei um dia inteiro de folga, e aproveitarei para ir visitá-lo. Além disso, lembro que você gosta de Roboball, Então vou trazer algum suverniz para você, atenciosamente para sempre, de Helena. Destor, ao lado dele, o vendo ler a carta, nem conseguia acreditar. Assim que Dvarsky terminou de ler, ele estava chorando de felicidade, como nunca antes chorou. Topaz é fluente em diversas línguas, e isso é algo que até mesmo o jogo nos mostra. Em uma animação em que ocorre caso você a deixe parada por muito tempo, Topaz atende uma ligação, e fala em todos os quatro idiomas de voz do jogo. Chinês, inglês, japonês e coreano. Independente de qual idioma você esteja jogando. Já deve ter ficado claro, que o nome de Topaz vem de Topazio, um mineral silicáutico de alumínio e flúor, normalmente usado como pedra preciosa, em joias e outros adornos. Já seu nome verdadeiro de Helena, também escrito como Yelena ou Helena, é um nome eslavo comum na Europa. Asta e Topaz já discutiram várias vezes sobre tirar férias, já que ambas costumam exagerar no trabalho, mais do que deviam. De acordo com Asta, no último encontro das duas, ambas haviam concordado em tirar férias, e fretar um navio para poder relaxar, ver as estrelas, e ficar por dentro de todas as fofocas do IPC. Mas mesmo depois de terem combinado isso, não conseguiram uma única chance sequer de tirar folgas. Assim sua viagem nunca pôde acontecer. Topaz é um amante de bichinhos fofos, ao ponto de ter vários que adotou em sua casa. Sempre que visita lugares novos, ela também lembra de tirar fotos de alguns que encontra. Para ela, eles são os melhores relaxantes e aliviadores de estresse que alguém pode ter, logo após um longo dia de trabalho. Uma das primeiras aparições de Topaz no jogo, antes de seu lançamento, foi no cone de luz, tendência do mercado universal. Era um cone de luz da preservação, o que levou muitos a acreditarem que ela também seguiria esse caminho. No entanto, Topaz acabou se tornando um personagem do caminho da caça, e apesar disso, curiosamente, a Venturini, que também estava no cone, acabou realmente sendo do caminho da preservação, igual ao cone. A dubladora de Topaz é Nanjou Yoshino, a mesma que dá voz a personagens como Neo, de Akuma Heidel, Akihu, de Robotic Notes, que, para quem não sabe, se passa no mesmo universo de Stainsgate, e ele, de Love Live. Mas bem, isso era tudo que eu queria trazer por hoje. Adorei ficar sabendo mais sobre essa magnífica mulher, que, sem dúvidas, é a minha personagem favorita desta obra. Se você também curtiu, então não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhe o vídeo, e vira membro, para ajudar o canal a continuar. Mas era só isso mesmo, então, valeu, falow, fui!